Esse prédio que vocês estão vendo aqui em Goiânia, esse apartamento foi o primeiro imóvel que os irmãos deram para os pais há mais de 20 anos atrás, quando começaram a ganhar dinheiro, quando se tornaram Leandro e Leonardo. Entre tapas e beijos, é hora, é desejo, é sonho, é ternura. Dona Carmen? Oi! Como vai? Peço na Deus. Essa mulher continua uma menina. Olha isso aqui. Pode entrar? Pode. Dá licença. Família inteira, mais do que reunida. E aí, companheira? Fica à vontade. Vamos sentar. Ai! Você quem é? O Carmen. Carmen, como vai? Tudo bem, você é prazer. Graças a Deus. Mariana, esses olhos, é lente ou é verdade? Pode cuidar. E aí? O Geraldo é grandão, a regra é menor. Por que, Santos? Você achou que é... Comprido. Ah, gorda ou magro? Amargo. Como vocês estão? O importante é a paz, né? Em nome da família Costa, eu quero agradecer esse Natal maravilhoso. Acho que, acho que é difícil acontecer, reunir toda a família, né? Acho que, graças a Deus, a paz do mundo, acho que se encontra dentro dessa casa. Ah, graças a Deus. Vamos, né? Começar pela mãe primeiro, né? A senhora que abriu as portas, as casas da senhora. Então, agradecer mais uma vez. Então, quer dizer que eu fico feliz de sempre ver vocês. Nunca vi vocês juntos assim. Primeira vez. Me diga, como está o coração da mãe? Como que está o coração da mãe? Ah, tá. Esse champanhe não está muito bom, não, viu? A depressão subindo toda hora e parece que a gente vai ficar mais velha e a gente vai ficar crescendo. Você sabe por que eu estou aqui, né? 20 anos, né? Meu Deus do céu. O tempo, Mariana, não é nada. 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 Fala a verdade. Quem consegue contar ou falar que 20 anos se passaram sem o nosso leão? Fala pra mim. Ah, mas pra gente, né? Ele está vivo pra gente. Todos os dias a gente pensa nele. Não passa pra nós. Estar vivo é sentir. Estar vivo é o quê? Sentir, ter saudade, sonhar, tudo. Fazer com que ele fique eternizado mesmo. Nas nossas conversas, no nosso dia a dia. Com tudo. Contando pros filhos como ele era. Pessoa maravilhosa que ele era. O quão bom ele sempre foi com todos nós. É muita gente que fala do artista, né? Mas eu vim também contar muito assim do ser humano, sabe? Levar mais do que nunca essa mensagem. Você é agrudada demais, né? Os dois, nossa. É. Não é, Fátima? O que que era? O que que era essa? Tanto que a gente chama ela de Leandro de Saia. Tanto que essa é a perancinha parecida dos dois. Desde pequeno? Desde pequeno. A aparência, o jeito dela conosco. Então a gente chama ela de Leandro de Saia. Tanto que ela quiseram grudar. E falar do Leandro até hoje, eu vou te contar um negócio. Claro. Dói muito. Hoje vocês vão se emocionar aqui com o Geraldo. Vamos aqui fazer uma homenagem com seus familiares. Vocês lembram? Meu Deus. Vocês vão saber o que os filhos hoje fazem e como eles estão trabalhando. Um dos filhos, que é a cara dele e que vocês vão ficar profundamente emocionados, vai falar. E quando explodiu, foi uma alegria, né, Mariana? Foi, pra todos. Eu imagino. Que lembrança que você tem naquela época? Entre tapas e beijos, do Pensa em Mim, o que que... As melhores. Do Canecão, com aquela casa cheia, aquela coisa mais linda que a gente viu no Rio de Janeiro. Nossa, meu Deus. O que que foi aqui? Você estava lá? Muito emocionante, estava. Nós todos estávamos. Olimpia, né? Olimpia, nossa. Eu vi eles lá na frente e falei, nossa, gente, eu não acredito, meu irmão. Não sabe, mas aquele sucesso ali, que é povo vibrando, povo bom demais. Só pra quem... Só pra quem viveu. Só pra quem viveu aquele ali, não sabe a emoção, tanto que aquele ali foi gratificante pra nós, nem saber de onde eles vieram, nem lido bem da humildade e chegar onde eles chegaram, sem perder aquela humildade deles. E sem pisar em ninguém. Gente, muito lindo, sem pisar em ninguém, graças a Deus. Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Mas parte dessa solidão. Sua lembrança, dele e dos dois, vamos lá. De infância, da luta e depois que tudo, graças a Deus e ao céu. Lembrança das dificuldades, né? Como a Fátima disse, primeira vez que nós fomos no show deles no Olimpia, casa cheia, lotada. Tô há quatro dias cheio. Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem das sete horas, é o último do sertão. Por isso que chegaram aqui sem dinheiro nenhum, cantando em boteco. A troca de comida. Aí, de repente, chegar em São Paulo, estourados numa casa há quatro dias. Imagina a família. Todos eles vivenciando. Então, esse resgate, não de uma tristeza que nós estamos contando agora. Não, mas também de uma homenagem e de uma lembrança boa e viva. É verdade, todos os artistas que a gente só vê pela televisão. E nós chegamos lá e vê aqui os artistas de perto. Nós, aquilo era coisa de outro mundo, a gente não acreditava. O Tony Ramos era de verdade, né? Fala lá no Canecão. Conta essa, conta essa. A minha mãe, a Fátima... Não, eu não acaso a bebê. Não. A minha mãe, a Fátima, o Tony Ramos... O que que era que vem com a Tico? Eu ganhava com o bebê, gente. Não, vai vendo. Aqui ficaram famosos... Eles começaram a ficar famosos e aí os famosos começam a se aproximar. Tantas coisas, tantas lembranças, assim. Acho que antes de todo aquele pesadelo, nós ainda conseguimos viver algumas coisas boas. Meu amor, coando café. Se vocês olharem bem, vão ver. Aqui tá bem quente. Qual bebê? Mais 700. Remédio, é remédio. Esse é feito com coeta? Mais 700? Não. Pra vocês foi um choque. Ele deu a notícia? Como que foi? Não, na verdade, nós ficamos sabendo primeiro, né? Porque os médicos nem tinham coragem de falar pra ele a real situação. Então, assim, antes de até voltar dos Estados Unidos, nunca se pronunciou a palavra câncer na nossa casa. Isso era algo que a gente não aceitava. E dentro do avião nós tivemos uma conversa, eu e ele, porque eu sabia que quando chegasse no aeroporto, era dia das mães. Nós chegamos num dia das mães. E todos os repórteres já sabiam, todo mundo já sabia o diagnóstico. E ele não falava sobre aquilo. E eu precisava que ele conversasse comigo, porque ele ia ser surpreendido com milhões de perguntas e... E aí? E aí eu brinquei com ele, falei, Leandro, vamos fazer um bate-papo como se eu fosse o repórter, se você fosse o entrevistado. Você fez isso? Como que vai ser a nossa chegada lá? Aí ele, mas como assim? Eu falei, Leandro, você sabe que vão te fazer muitas perguntas. E aí eu fui conversando com ele, tentando puxar e fazer... Mas ele sabia. Entrou as águas. Mãe, eu não me lembro se ele sabia da gravidade toda, da gravidade. Porque a gente ficava tentando... Ficar bem. Não, porque nem a gente aceitava, né? Como que você acredita naquilo que estava acontecendo? A gente não tinha noção de quão grave era tudo isso. Agradeço a Deus por todas as orações, por todas as religiões que têm me mandado. Eu estou muito feliz com isso. Continue assim, porque vencemos uma etapa, uma batalha, ainda tem duas. E com certeza vamos vencer mais as outras duas batalhas. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus nos proteja a todos. O Leandro não sentiu dor. E ele frisava muito isso. Gente, eu não estou sentindo dor. E ele falava, eu fico pensando naquelas pessoas que não têm condições de pagar um medicamento caro como eu pago. Falava. Aí ele chegou e fez o pedido para a senhora, né? O que ele falou? Foi. Se ele fizesse uma casa de apoio, se eu ajudasse. Ajudava ele a cuidar, tomar conta. Eu falei, ajudo sim. Aí logo ele veio a falecer, né? E aí eu achei que era a minha obrigação de eu fazer aquilo. Não sei se eu estou fazendo igual ele ia fazer, né? Porque eu tinha dinheiro. Nós não temos. Mas graças a Deus a população tem sido muito boa com a gente. Muito. E ajuda muito mesmo, viu? Então isso a gente tem que agradecer muito a Deus. E para você, Alessandro, que imagem, 20 anos. Parece que... Já não parece que não morreu, não. Até hoje, porque foi eu que dei a notícia. E eu nem gosto de falar nisso. São... São 20 anos que... É triste falar. É 20 anos que a gente não esqueceu, que não esquece. E que, na verdade, a presença do Leandro ali dentro daquela casa de apoio é muito forte. Quando a gente fala de amor, não tem data. Não. Tem? Esse mês para nós é um mês muito difícil. É um mês de lembranças, né? Sem lembrar dele, a gente lembra todo dia. Mas esse mês de junho... Começou o mês de junho, já... Já muda tudo aqui em casa. O pessoal fica mais emotivo. A força da mãe de vocês impressiona, viu? É, ela é guerreira. A força da Carmen impressiona, viu, gente? É, por isso que nós também temos que ficar de pé, né? Porque a mãe... Como é que nós vamos cair? Como que cai? O que é que está de pé? Esse sorriso... Vou dizer, viu? É que você não viu as broncas. Geraldo, a gente sempre fala que ela é um ativista... A minha mãe é um ativista do bem, né? Assim, eu falo que... Não é todo ativista que é do bem, não. A minha mãe é. É totalmente do bem. Eu falo, graças a Deus, a minha mãe não tem aqueles estudos, assim, de... Pra ser biólogo, que você já estava subindo em navio. Por quê? É, porque é esperta. Rápida. Rápida no gatilho, moça. Se eu tivesse 45 anos, eu ia pegar três menininhos pra me criar. Mãe, mas eu já teve oito. Ai, pelo amor de Deus. Eu ia pegar mais três daqueles lá da África. Esse apartamento aqui, eles que compraram pra senhora? Foi. Por isso, tá, eu não saio daqui. Sai, mãe. É um pedacinho dele aqui ainda. É, mas que tem um pedacinho dele ainda. Escolheu, eles que escolheram, como que foi? Vocês sabem? Eles comprou os dois. Comprou esse e o de cá. Ah, comprou o andar de tudo. E aqui a mãe mora quanto tempo de apartamento? Ixi. Eu de 90. Eu não sei os 90. A senhora não quer mudar daqui, não? Eu quero. Quer mudar? Eu quero uma casa mais pequenininha. Isso aqui é muito grande. É que aqui tem história. É que tudo acontecia aqui, né? A reunião familiar. Conta aqui, conta aqui. O que que é? Vai lá, conta aqui. Quem vai narrando as fotos? Vai lá. Alessandra. Vai lá, Alessandra. Bora aí. Ali tá o Leonardo, o Carlos, meu irmão aqui. Em cima do Leonardo ali. Minha mãe novinha ali. Só viu, mãe? Ali é o Fátima, a Cida, minha irmã mais velha ali no canto. No canto direito ou esquerdo, assim. Quem olha. A Mariana, a Carmen ali. A Carmen novinha, cabelo preto. Ali de novo repetindo todo mundo. Aqui só família. Ela daqui não tem... Aqui o Leonardo diz Pensa em Mim. Lá em cima com o disco sonhador, que é o último disco sonhador. Geraldo, deixa eu te falar. Aqui. Olha a foto ali onde tá. A minha foto, a dele lá. Qual que é? Pera aí, pera aí. A cima da mamãe ali. Aqui, lá. Vocês dois. Que se eu não livre. Ele me puxou, falou assim, tira uma foto comigo. Ele puxou a Mariana e tirou a mesma, tá vendo? E nessa foto aí tem eu, tem a Mariana, tem a Cida. E tem outra pessoa que ele puxou e tirou. Nós tiramos do mesmo jeitinho a foto. Aí ele puxava e falava assim, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. Ali aquela gravação da latinha que eles fizeram pro hospital Araújo Jorge, tá vendo? Aliás, no Araújo Jorge, eu perdi há exatamente três semanas. Coloca a foto aí. O meu anjo, que agora tá no céu, a minha querida Cauane. Uma menina de 12 anos, que lutou bravamente contra o câncer. E me deixou uma saudade enorme. Uma menina que é uma alma. Um presente que Deus me deu. Uma lembrança da infância de vocês e com o Leandro. E sua com o Leandro, vamos lá. Lembrança minha com o Leandro? Infância, vamos lá. Rapaz, eu era... Na verdade, eu é um molequinho de tudo, né? E o Leandro, exatamente 10 anos mais velho que eu. O Leandro me ensinou a tocar violão, né? Ele e meu pai. Então, assim, só coisa boa. O Leandro era metido a compositor também. E eu sou compositor. Então, assim, aprendi muita coisa. Na verdade, a parte musical foi na infância que ele me ensinou. Então, assim, tem isso muito dele. E agradecer demais, porque realmente o homem era um talento, viu? Você vê ele enganar os outros cantando uma música internacional. Nossa. Eu achava o máximo quando dava segunda-feira, que aí eu sabia que eles iam chegar de viagem. E aí eu ia pra escola de manhã. Eu já inventava uma cólica pra poder ligar em casa pra pedir pra ele me buscar. Então, era, tipo, 9 horas da manhã, ele pegava a caminhonetona dele, achava o máximo ele parar na porta da escola pra me pegar. Eu entrava feliz e ia embora. Só pra passar a manhã com eles. Então, era, assim, acho que uma das melhores lembranças que eu tenho dele. Carmen? Eu me lembro bem, assim, ainda... Acho que ele nem pensava em cantar ainda. Lá de Goianápolis, ele... Assim, chegava no final da tarde, quando ele chegava da horta, pegava o violão dele e tocava aquela música, O Milionário, sabe? Que era só dedilhado mesmo na guitarra. Ele não tinha guitarra, tocava no violão. E eu lembro que eu ficava parada na porta do quarto vendo ele tocar. E eu achava lindo demais aquilo, assim... Nunca nem imaginava o sucesso que ele ia fazer. Vocês estão realmente super ensaiados, tá? A lembrança que eu tenho do Leandro, assim... Eu saí muito cedo de casa pra trabalhar. Então, às vezes, ele chegava da horta e muito vaidoso, toda vida, foi muito lindo. E gostava de aprontar, ficar cheiroso. Ele chegava, você sabe a horta, quem trabalha em horta, chega com a mão toda cheia de veneno, aquele veneno prega, trinho preto. E ele pegava o limão e passava, limpava, limpava. Ele conseguia limpar essa unha pra ir pra escola, com a unha limpinha e todo cheiroso, muito vaidoso. E, assim, era muito lindo o Leandro. Ele era diferente. O Leandro era uma pessoa diferente. Ele era um ser diferente. O Leandro não sou eu que falo, né? Outros artistas que falam, né? Segunda voz dele, uma segunda voz perfeita. Ele, quando a gente vai gravar os discos, o produtor fala, nessa segunda não tá legal. Ele fala, então manda de novo, vamos fazer outro tipo de segunda voz. Aí manda, gostou, gostou? Então manda, vamos fazer outra. Então não é aquele artista que tá guiado, né? Só vai naquela linha. Então ele, ele é bom demais, né? O cara pra fazer três tipos de segunda voz, três tipos de dueto numa música, tem que ser muito bom. Todo dia eu lembro dele, que quando ele morava aqui, ele já saia prontinho do quarto. Ele levantava, tomava banho, arrumava, caçava bota, colocava chapéu. Vinha, chegava lá, colocava o café e falava, mãe, eu tô bonito, tô bem assim? Oi. Ele tá ótimo, porque você tá lindo. Essa roupa tá boa, tá ótimo. É isso aí. Se ele comprasse uma camisa, ele já iria vestido com ela. Da loja mesmo? Da loja mesmo, ele tirava a dele e vestia ela. Eu faço isso. Sapata fácil. Ele pedia pra você. Ele pedia? Ele pedia, aí você não dava, ele não dava negociação pra comprar, ou troca, mas ele falava assim, você resolve qual dos três, mas sair daqui com ela, você não faz nada. E nesses meses de tratamento, nesse último mês de tratamento que você acompanhou, como que ele tava, Mariana, de verdade? Preocupado? Como que ele... Esperançoso? Não, o Leandro sempre foi muito positivo, com muita fé. Então, assim, eu falo que ele passou por tudo isso com uma grandeza que... Difícil de ver. Ele preocupava com a gente, se a gente tava preocupado com ele, ele tentava fazer com que a gente ficasse bem. Eu morava no mesmo prédio que ele, e então eu chegava da aula, eu fazia... Eu estudava de manhã, chegava... O dia que eu não subia, que eu morava no terceiro e ele no décimo. O dia que eu não subia, ele mandava interfonar. O que foi que você não subiu? Não, eu já vou. Aí um dia eu cheguei gripada. Não, eu tô gripada, não vou subir, não. Não, pode pôr a máscara e subir. Então, assim, ele não aceitava. Tinha que chegar, era sagrado, tinha que ir, sentar, almoçava com ele, tomava um lanche com ele. Mas comia muito bem, então, assim, ele... Eu falo que ele foi... Foi grande, foi grande. A última vez que você falou com ele, que dia que foi, Edu? Foi. No dia que ele passou mal, eu não estive na casa dele. Que esse dia eu cheguei, a hora que, antes de subir, minha mãe já desceu, falando que ele tinha passado mal. Foi um dia antes, é. Eu quero agradecer muito de vocês terem não me recebido, mas recebido o Brasil, porque o Leandro tá aí, gente, tá vivo, pode ter certeza, tá trabalhando. Virou um anjo de luz aí. Virou um anjo de luz. Então, é claro que a gente... 20 anos, parece que foi ontem, porque aquela cena dele, a cena no apartamento, fica. Aquela não tem jeito. Aquela cena fica. Fica e tá. Vocês dizem, são todos da carreira. Luciano, mostra pra mim aqui. Se você contar um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, é um diamante duplo. Pensa em mim, por isso, pensa em mim. Inclusive, é um dos únicos discos no Brasil. Acho que a Xuxa teve, o Sopo Guantaria teve e o Leandro Leonardo teve mais de três milhões de discos vendidos. Essa é a performance por mais de dois milhões. Depois disso aqui, mais um milhão. Então, esse disco aqui foi de três milhões na época. Hoje, pensa em mim, deve ser um álbum de aproximadamente quatro milhões de discos. Meu pai. Isso, esses são números, Geraldo, que só a arquitetura, artistas internacionais têm. No Brasil, tem artistas que têm esse número. Só que eles tiveram vários discos que venderam mais de um milhão de copias. Então, assim, na época que eles eram da gravadora Warner, eles figuravam entre os maiores vendedores de discos da Warner no mundo. O Leandro Amé. Esse aqui é um disco de ouro do mesmo álbum. Aqui, Geraldo, esse disco aqui, entre tapas e beijos, foi sucesso absoluto, vendeu mais de um milhão de discos. Entre tapas e beijos, é obra, é desejo, é sonho, é ternura. Casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Aqui? Aqui, 500 mil cópias do disco lá, que tem esse em mim. Esse aqui, o disco de diamante. O pessoal fala disco de diamante, é isso aqui, a junção de quatro discos, 250 mil cópias, quatro discos latina. Esse é o disco de diamante, é o segundo disco de diamante da carreira do Leandro de Alain.